As autoridades indonésias confirmam a morte de mais de 260 pessoas na sequência do sismo que abalou a ilha indonésia de Java na segunda-feira. Há mais de 150 desaparecidos e mais de um milhar de feridos. Os números continuam a aumentar à medida que as equipas de socorro vão avançando no terreno a milhares de deslocados. O tremor de terra de magnitude 5,6 na escala de Richter teve o seu epicentro nos arredores de Sienjur, cidade com uma densidade populacional muito elevada. O terramoto provocou deslizamentos de terra e a derrocada de muitos edifícios. As equipas de socorro continuam a trabalhar no terreno. Uma sobrevivente contava que se não tivesse agarrado o marido e os filhos, se não os tivesse puxado, provavelmente não teriam sobrevivido. A casa tremia como se estivesse a dançar. Com os hospitais a rebentar pelas costuras, muitos pacientes foram tratados no exterior. Enquanto continua uma corrida contra o tempo para salvar pessoas soterradas, é certo que o número de vítimas mortais irá aumentar, até porque há dezenas de feridos em estado grave.